O Espírito Santo 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 Tu ouçam a minha história Vem cá no rio Na galeria tu sem ser nós Que eu vou pra ti no lugar Tu moras de mim Me podes alcançar Quais tu é meu pé Se a luz tem o coração Que eu vou pra ti no lugar Tu moras de amor é muito linda A pele que eu não vou pra ti no lugar Quando o sol tá na hora eu vivo aqui Que eu vou pra ti no lugar Tu moras de mim 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 Amém. 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 Amém.